Bem-vindos à competição culinária mais importante do mundo. Bem-vindos ao Masterchef. Na semana passada, uma prova eliminatória extremamente tensa fez com que Paula abandonasse o jogo. Agora, só restam seis fortes cozinheiros determinados a conquistar o grande título. No programa de hoje, os participantes vão se dividir em equipes pela última vez para preparar o prato mais romântico de suas vidas. O tema de hoje é o amor. Mas trabalhar num time de apenas três pessoas exige mais atenção e organização do que eles imaginavam. Nossa, passou. Passou o aspargo. Tem lecitina? Não, não tem. Eu não nem usei lecitina. Tá bom, eu te perguntei. Calma, mano. Eu só te perguntei. Relaxa. A pressão do tempo vai desequilibrar emocionalmente os cozinheiros. Fabio, faltam 20 minutos que você está pondo no vácuo, cordeiro. Você já pensou, chefe? Hã? Já pensou? Já pensou no quê? Chefe. Fala direito. Você acha que eu sou palhaço? Baixa a bola. E na prova de eliminação, um doce adorado no mundo todo deixará os competidores aterrorizados. Essa é uma prova para o sabor brilhar. Sabor. A gente entra na cozinha hoje e eu vejo que as bancadas estão organizadas diferentes. Eu estou um pouco ansiosa para tentar ver o que vai ser. Bem-vindos. Hoje vocês vão fazer uma coisa muito importante aqui. E eu acho que vai deixar todo mundo emocionado. Vocês vão fazer a última prova de equipe do MasterChef. Dois times pela última vez separados. Prova em grupo normalmente é muito estressante. Mas ao mesmo tempo, a gente poder trabalhar contando com alguém ali do seu lado é muito gostoso. Dá uma nostalgia já. É uma prova super importante porque a equipe vencedora não participa da próxima eliminação. E agora é uma sessão apenas seis. Na verdade, daqui para frente, qualquer prova ganha é super importante. Mas essa tira três de vocês de uma eliminatória. E quero vencer essa última prova. E dessa vez, eu não vou fazer nenhuma cagada. E vou provar que sei trabalhar em equipe. Quem ficar já está mais perto daquele prêmio final de 150 mil reais num cartão Visa, que é aceito no mundo inteiro. Do grande prêmio, que é um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo, a Le Cordon Bleu, em Paris. Para o segundo colocado, também um curso na Le Cordon Bleu, só que em Ottawa, no Canadá. Para os dois finalistas, mil reais em compras num cartão Carrefour, durante um ano, todo mês. E o campeão também ganha o Nissan Kicks, o SUV mais esperado do ano e carro oficial dos Jogos Rio 2016. E para o grande vencedor, é claro, que é o troféu de próximo Masterchef Brasil. O que a gente tem aqui hoje? Uma prova linda, linda, linda. Porque o tema de hoje é o amor. Ótimo. Eu costumo cozinhar para minha mulher todo dia. Eu coloco todo o amor que eu sinto por ela naquele prato. Então, cozinhar para casais é o meu chão. Na vida de um cozinheiro profissional, é muito importante saber se adaptar aonde a gente está, para quem que a gente precisa cozinhar e qual é o momento dessa pessoa. Hoje vocês vão ter que fazer um prato principal e uma sobremesa. Não importa o ingrediente. Para um caçal apaixonado pode ser couve, pode ser caviar. O que importa é o romance que vocês estabeleçam com esse ingrediente. Porque nessa paixão que vocês coloquem para cozinhar, é o que vai se sentir lá dentro. Nossos clientes de hoje devem se sentir bem no melhor momento da vida. Por isso devem fazer uma comida não muito forte, não muito temperada, muito delicada, refinada, até mesmo afrodisiaca, para deixar as pessoas mais apaixonadas ainda. Hoje tem. Hoje a xeripoca vai chiar. Pensem bem no cardápio. Não vão fazer uma feijoada, uma buchada, uma rabada. Algo mais delicado, mais suave, que possa reacender a paixão dos casais. Além disso, teremos um de contratempo. Um dos casais é vegetariano. Portanto, na execução do cardápio, pensem bem na hora de trocar a proteína por algum outro ingrediente para esse casal. Entendido? Sim, chefe. Como disse a chefe Paola, um prato principal e uma sobremesa para sete casais, 14 pessoas. Duas horas de prova. Uma hora e meia para entregar, empratar e servir o prato principal. A outra meia hora para terminar ali a sobremesa. E com duas horas, a sobremesa tem que ser servida. A prova é inspiradora, o tema é incrível, mas três pessoas cozinhando em uma hora e meia. Esse monte de prato? Acho que o Masterchef pira, né? Se o prato não for entregue, se os pratos não forem entregues iguais, se faltar algum dos ingredientes, se tiver algum contratempo na entrega, penalidade. Um membro da equipe vai para o mezanino e não participa mais da prova. Tá? Ok. Fábio, que ganhou a prova da Caixa Misteriosa, parabéns de novo. Obrigado. É um dos capitães de hoje. E Raquel, que ganhou a primeira prova dos três pratos em três tempos, é a outra capitã de hoje. Fábio, como você ganhou a prova da Caixa Misteriosa, você tem o direito de escolher uma cor e o primeiro membro da sua equipe. Vem para cá, Fábio. Vem para cá, Raquel. Ou seja, eu escolho o primeiro e eu escolho por último para as duas equipes. É uma grande vantagem mesmo. Tem que usar uma estratégia legal. Podem botar uns aventais? Ai, que ele escolheu você, amiga. Porque se ele me escolher, a Raquel vai escolher e ferrou. Olha para ele, mata ele com o olhar. Eu, Fábio e o Luri, trabalhamos muito bem na última prova. Então o Fábio começa a descrever. Eu escolho essa pessoa porque ela demonstrou ao longo do programa uma capacidade absurda de concentração e na entrega do que ela planejou. Também fez uma das melhores sobremesas que eu já comi na minha vida aqui dentro. E essa pessoa é o Lili. Oi. O Lili não esperava por essa, hein? Melhor sobremesa que eu tenho. Vem cá. Você não esperava ser escolhido ou você não esperava ter uma sobremesa tão elogiada? As duas coisas. Vem cá. O Fábio não está louco, não. Desde aquele dia que ele comeu a tortinha que eu fiz, naquela prova das tortas, ele fala para mim que foi a melhor sobremesa que ele comeu. Vai, Raquel, por que e quem? Por uma consistência do meu programa, talento, porque eu admiro essa pessoa. Eu quero a Bruna no meu time. Parabéns. Entra cá. Agora só tem fera aqui, entendeu? Eu fico lisonjeada. E eu sei que a Raquel é uma das grandes competidoras dessa competição. Mas eu preferia trabalhar com o Fábio. Não conta para a Raquel. Fábio, por que e quem? Você está escolhendo para os dois, né? Para você e para a Raquel. Como os chefes falaram, a gente precisa entregar alguma coisa no prato hoje que faça os casais lembrar do amor. E o molho no prato eu acho que é o que junta tudo. Essa pessoa faz molho de um jeito que ensinou a fazer molho, eu posso falar assim. Com certeza quer vencer tanto quanto eu quero, então eu preciso dessa pessoa do meu lado hoje. Por isso eu escolhi o Léo. Léo. Eu sou o escolhido com louvor, com uma baita elogio. Fico feliz ali, ó. Time de meninos. É. O Fábio me trocou. Vem, Luri. Está tudo confuso, não estou entendendo essa escolha do Fábio. Bem-vinda. Eu não acredito que o Fábio deixou a Bruna e a Luriana para mim. Tudo bem, quer perder a prova? O Fábio aprontou a lua. Eu olhei para o Fábio e falei, nesse mato tem cachorro. Esse menino de olhos azuis está planejando alguma coisa? Isso não dá nela. É, com certeza. Eu acho o seguinte, se eu colocar Luriana, Bruna e Raquel no mesmo time, não tem índio, é só cacique. Com certeza vai dar problema. Essa é a minha estratégia. Bom, time de meninos, time de meninas para servir casais. Eu acho que seria uma demonstração de amor da parte de vocês aceitar essa regra surpresa que a gente preparou para vocês hoje. Claro que tem pegadinha. Já teve capitão sorteado, já teve capitão escolhido pelo grupo, já teve grupo sorteado. O que que não teve ainda? Raquel? Raquel? Fábio? Troquem de aventais. Vocês vão trocar de equipe. Ah tá, Ana Paula. Esse foi um presentinho do amor, viu? Eu perco o chão, porque até então eu não tenho estratégia nenhuma para trabalhar com as meninas. Como que eu vou fazer para controlar aquelas duas? Fábio, não fica bravo comigo não, tá? Amiga, tá? Fábio quase desmaiou agora. Amiga, amiga. Gente. Vocês nem entendem, né? Eu tô acostumada a ser o plano B, não tem problema. B de Bruna. Funciona. Foi uma loucura. É estranho, né? Você pensar que o seu capitão, ele não queria estar trabalhando com você. Vamos para as tradicionais. Sacolas misteriosas. Raquel, Fábio, podem escolher? Pode ser essa. Podem abrir. Uau! Gengibre? Ah, que pena. Adoro trabalhar com gengibre. Açafrão. Açafrão. Delícia. Dois ingredientes afrodisivos. Um presente do Masterchef para esse jantar super romântico de hoje. Eu sou acostumada com açafrão, eu morei na Índia. É a minha oportunidade para transformar um prato numa pérola. Vamos para a bancada agora. Vocês vão ter dois minutos para vocês fazerem o planejamento desse jantar. E depois cinco minutos de mercado, tá? Para pegar tudo. Ok. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, Ana. Gente, olha só. Eu acho que a gente podia vazear na lagosta. Eu acho que a lagosta é realmente uma coisa... A gente precisa ter uma lagosta. Lagosta cozida na manteiga. Ótimo. E eu sugeri assim, de corda no meio. Depois a gente... Deixa eu... Rapidinho. A Raquel sabe o que ela quer. E você executa o que ela quer. Eu prefiro o lópsio, lógico. Será? Não? O que fica mais fácil? Então? Lagosta é vida. Mas para errar a lagosta, é um pulo. Ela perde sabor para os outros alimentos. E ela passa do pouco. Time vermelho, time azul, acabou. Fábio, Fábio, Raquel, todos vocês, os dois times completos podem ir para o mercado. São cinco minutos. Três, dois, um, agora. Vamos pegar a lagosta e a gente pega o outro. Eu vou pegar as duas para poder fazer um molho. Precisa. Bruna, qual das duas? Pega essa aí. Está na minha mão? É, pode ser. Aliás, não, pega a cabotiá. Pega a cabotiá. Morango, sim. Morango eu já peguei. Pegou? Já. Cadê castanha do cará? Dois minutos e meio, gente. Metade do tempo já foi, tá? Calma. Calma, Ana. Estou calma? Peguei abóbora, peguei couve-flor. Ai, meu Deus, não cabe na minha cesta mais. Um minuto, gente. Um minuto final, hein? Ah, tem que pegar os cogumelos do vegetariano, hein? Gente, vocês já pegaram os arros? Já pegou os cogumelos? Não, não peguei. Eu peguei alguns. Li, você pegou os arros? Pega arros, Li. Você não pegou os arros ainda, Li? Arros, cadê? Dez. Tu pegou pra gente sem ser o da Bru, né? É, pega mais. Ai, desculpa, Li. Oito. Sete. Seis. Cinco. Gelatina, pegou, Bru? Quatro. Peguei. Três. Dois. Açúcar, eu peguei açúcar. Um. Ok, acabou, acabou, acabou. Putz, sabe uma coisa, Quintz? Você pegou vinho? Não, não, não. Putz, não. P***, não. Ah, você pegou uma cachaça. Li, você chegou a pegar aquela CX, né? Ah, então, menos não. Tem cachaça? Ah, ele pegou. Ai, que bom que ele pegou cachaça. Não, já dá pra dar uma legal ansiada. Não, tá ótimo, tá lindo. Essa prova é muito importante. Quem ganhar vai salvar três pessoas e vão ficar três pessoas muito fortes pra prova de iluminação. É fundamental ganhar essa prova. Prontos? Sim. Sim. Como hoje é um dia muito especial, porque é a nossa última prova em equipe, a gente vai dar um presente pra vocês. De verdade. Só acredito vendo. Então pode ver. Tá dentro da gaveta, mais perto da bancada de inox. Vamos trabalhar de doma? Muito melhor. Aqui. Manto sagrado. Super lindo ver que vocês já são seis cozinheiros, aconteça o que acontecer. Inspirem-se, o amor está no ar. Três, dois, um, começando. Vamos, time. Não, então só confirmando. Vamos lá. Arroz, de açafrão, cenoura, chitá, alho, corola, espalhos e brutos. Sim, ok. Certo? Certo. Li, só confirmando. Limpar a lagosta, branquear o rabo e a salsinha pra finalizar o mundo. Fabio. Fabio. Oi. Você tem uma cenoura pra me dar? Peraí, deixa eu conferir. Ô, Fabio. O que que ele pediu? Cenoura. É, então vamos ver se eles têm um pouquinho de açúcar mascavo. Léo, eu troco contigo. O quê? Açúcar mascavo. Não tenho, cara. Putz. Então, lagosta ou mignon de cordeiro? Opa. Qual a equipe que vocês acham que vai agradar mais? Para um jantar romântico. Lagosta eu acho que é mais sexy, né? Mas o filhominho de cordeiro é super saboroso, é macio. Sabe o que eu tenho medo? Também que eles não saibam trabalhar com a cauda de lagosta e que acabe virando um picadinho de lagosta, um risoto de lagosta e que ela perca a presença que ela tem. Você quer que eu te ajude aí? Não, 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 não. Você está tirando, né? Não é para tirar? É para tirar. Sim, sim. Não, tudo bem. Pode deixar. Eu preciso trabalhar com o Léo e eu fico um pouco preocupado. Por algum motivo que eu não sei qual é, eu não conseguia trabalhar direito com ele. Saiu fácil, é intestino? Isso aí. Não entende, intestino? Estou tentando procurar, mas não está escondido em algum lugar. Vocês fariam isso, tirar da casca? Sim. Aí sim que eu concordo com uma coisa que o jantar romântico precisa ter algumas coisas. Imagina você... Uma facilidade. No jantar romântico, ter um namorado fazendo... Arrancando a cana. Oi, querida, que prazer que você tem a aceitar o meu convite para jantar. Bom, né? Não é muito legal. Então melhor que tirar o cheiro depois na mão. E aí as mãos, olha, a bolsada. Isso é bom, melhor. Eu vou maçarocar o açafrão, né? Em que momento eu coloco? Não, você tem que colocar e ferver ele na água. É assim que ele solta o aroma dele. Eu adoro açafrão, ele é tão exótico. Vamos arrasar hoje no remenu. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, chefe, tudo bem e você? Você que escolheu a lagosta. A gente optou pela lagosta porque ela é uma coisa que vai ajudar a criar um clima romântico. Vocês já tinham uma receita na cabeça, experiência? Ou foi apenas porque o ingrediente é chique? Eu já tinha pensado numa lagosta com molho bourmante, que é a base de manteiga emulsificada. Eu acho que ela fica muito gostosa. Então a gente vai cozinhar ela no bourmante. E acompanha o quê? Ela vai vir acompanhada com arroz de açafrão e uns legumes assados. E para o casal vegetariano, a gente vai substituir a lagosta por chitaques. Raquel? Sim. Arroz? Então eu vou escolher de acompanhamento? Sim. Que tipo de arroz você escolheu? A gente vai fazer o arroz arbóreo. Porque a gente queria também um pouco de sustância. E o açafrão, acho que ele vai ir muito bem. Fala bem com a lagosta. E a sobremesa? A sobremesa, a gente vai fazer uma torta de chocolate com castanha do Pará, com um morango assado na cachaça e limão siciliano, com tuíli de amêndoas e um creme montado com limão siciliano. Prestem atenção no ponto da lagosta. Sim. No tempero da lagosta. A Paola fica um pouco reticente, mas eu acho que é um bom plano. A gente está bem pensado. Cada um está na sua praça. Vai dar certo. Bom? Tudo bem, senhor? O que você achou da troca de equipa? Foi bom para você? Com sinceridade, eu acho que não, chefe. Por quê? Eu queria colocar as três meninas junto hoje. Elas são muito boas. Eu acredito que elas juntos iam bater cabeça e não iam entregar. E além de tudo, as meninas devem estar até chateadas comigo. O que você vai fazer? Filé de mignon de cordeiro. Filé de mignon de cordeiro. Você viu que aqui tem dois tipos de carne. Eu não entendi. Esse aqui é o lombo. Ah, tá. Esse aqui é o filé mignon. Tá. É bom de tirar isso aqui. Isso é parte aqui, essa pele, você bota o filé mignon em cima da mesa aqui. Você pega a tua faca aqui, entra aqui e tira essa pele. Vai ficar mais macio. Perfeito. Você entendeu? E o sobremesa, o que vai ser? O sobremesa vai ser uma panna cotta de duas cores. É blueberry e baunilha. E aqui vai ter um gel de frutas vermelhas, com fruta vermelha. E um chantilly de conhaque em cima, que eu acredito que vai ficar lá. É sofisticado isso. É sofisticado. Bruna, enfim. Você acha que o conhaque vai agradar as mulheres? Eu dei a ideia de usar limão ao invés do conhaque, porque combina mais com a fruta vermelha. Acredito que a Bruna vai seguir a minha ideia. 25 minutos já passou? Já tinha que estar no... Eu não estou sentindo muita coisa em caminho certo, entendeu? Você está certo. É muito novo cozinhar com pouca gente, então parece que a gente está novo na cozinha. Parece que a gente não conhece mais nada, parece que a gente não sabe mais cozinhar. Atenção, meninas, meninos. Meia hora de prova, hein? Em uma hora tem que servir o primeiro prato, tá? Ok. E aí, quem tem mais chance de agradar um público romântico essa noite? A equipe da Raquel lembra um pouco a prova do hotel. Eles não se deram muito bem, na verdade, eles estavam juntos. Ou eles aprenderam e hoje vão se dar melhor, ou eles ainda não aprenderam e aí vão ter problemas. Porque a Bruna se deu muito bem, o Fábio se deu muito bem, a Luriana também. A equipe vermelha me parece mais... Eu e o Fábio não gostaram da mudança da equipe. Não gostaram nem um pouco da mudança da equipe. É que parece que eles vão brigar entre elas, porque três mulheres juntas não é fácil também, né? Eu não vejo ninguém brigando com ninguém, tá todo mundo na delas. Ela já encerra aquela Bruna junto. Eu não sei. Agora eu vou começar o demi-glace, os dois já estão no forno. Tem que voar. Praticamente a base do prato, eu tô responsável. Então eu sinto um pouco as provas nas minhas mãos. Preciso começar a reduzir isso urgente. Você já terminou essa sobremesa, Bru? Quase. Tá. Daqui a pouco eu tô aí pra te ajudar. Eu penso que eu quero a minha panna cotta tombada. Eu tenho dois problemas. A panna cotta pode congelar. O creme, quando congela, fica horrível. Mas ela não pode estar líquida, porque ela vai esparramar pra todos os lados. É, eu preciso me ajudar no purê, Bru. Ajuda ela no purê, então. O que tem que fazer aí? Tem a cenoura ali na panela já cozida. E tem mais uma abóbora. Bru, a sobremesa já tá toda encaminhada? Sobremesa metade já tá gelando. Daqui a pouco eu tenho que ir lá colocar outra metade pra gelar. Cadê o gengibre? Já vou pegar a mix. Olha, será que não tá muito fiapudo? Não fica fiapo? Tem certeza? Como tá o demi-glace lá, Luri? Tá ok, tá reduzindo, pá. Já vou finalizá-lo. Não tá bom, tá bom. Não, não tá. Da onde veio aquela mãozada extra de gengibre? Niga, sua louca! Tu me tira essa mão de gengibre do meu purê! Raquel, a água tem que estar fervendo pra poder mexer no purê manier? No purê manier, né? Não, pode estar assim. E agora vai indo, fuê. Eu preciso fazer purê manier, que eu nunca fiz. Assim que eu começo a fazer, eu percebo que não está dando certo. É assim mesmo? Eu acho que eu tinha um pouquinho mais de água, mas a gente... Não, eu puxei em energia. Vamos fazer o seguinte? Deixa esse de lado. Vamos começar de novo. Vou colocar um pouquinho menos de água. Senão ela não vai montar. Eu estou orgulhoso de estar fazendo a prova com ela. Eu gosto de ser comandado por ela. Olha aqui. Olha aqui como é que ela está ficando cremosa. Ah, tá. Tá, entendi qual é o processo. Depois eu posso botar um pouco de água ou não? Não, não pode colocar mais água. Raquel entende muito de coisa. Você está vendo aqui? Então, paciência, amor, carinho e dedicação. Tá bom, tá bom. Que romântico. Os casais começam a chegar ao restaurante do Masterchef, muito ansiosos pela noite romântica que terão hoje. Meninas, meninos, todos os nossos convidados que fizeram reserva já estão no restaurante, menos um casal que está chegando agora, que é especial para vocês por um motivo. Por favor, me ajudem a receber. Ellen Jaburi e Jonathan Correa. Bem-vindos. Olá, obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Meninas, meninos, este é o casal vegetariano. Vegetariano. Vamos comer bem hoje. Pode deixar, vamos comer bem. Eba. A gente espera sinceramente que vocês gostem da comida. Tá bom. Eu vou visitar vocês já. Estamos com fome esperando. Obrigada. Obrigada, obrigada. Bem-vindos. Obrigado. Xeme azul, time vermelho, uma hora de prova, tá? Meia hora só para começar a servir o prato principal. Estão comigo? Sim, Ana. Sim, Ana. Sim, Ana. Sim, Ana. Raquel, posso colocar já? Pode. Pode. Assim, né? Não, peraí, peraí, peraí. Falta aromatizar. Tá, não, tudo bem. Com as ervas. Falta aromatizar. Herva e alho. Aqui, ó, preciso de uma mão aqui. Rapidinho, uma segunda só. Só para você ver. Aqui eu coloco o safrão já? Já. Pode colocar tudo? Pode. Vamos colocar o sal no final? Só não coloquei sal ainda. Só um pouco na cebola. Tá. Opa. A cor fica linda, né? Fica. Muitos processos ao mesmo tempo. Três pessoas só na cozinha. Cada um está fazendo mais do que pode. Mas não é que está dando certo? Todo mundo ali cozinhando que nem um polvo. Eu estou muito nervoso com o tempo. Eu estou com a carne pronta, temperada. Eu só preciso colocar ela no vácuo. Mas faltam 25 minutos de prova só, sabe? Vou perder meu tempo em fazer isso, mas vou fazer isso. Vamos. Honestamente, eu gostaria de perguntar depois para que ele embrulha no vácuo um cordeiro por dois minutos. Eu queria saber. O pior inimigo da carne é o plástico. Isso não faz sentido nenhum. Fabio, faltam 20 minutos que você está pondo no vácuo, cordeiro. Você já pensou, chefe? Hã? Já pensou? Já pensou no quê? Que difícil. Você está todo irônico hoje, hein? Chefe. Estou falando com você, você está me tirando por quê? Chefe, eu estou sem tempo, só um segundo. Então fala direito. Sim, chefe. Estou aqui para questionar. Estou para ficar ouvindo piadinha sua. Você acha que eu sou palhaço? Está vendo, chefe? Problema seu. Se vira. Quer ser folgado, vai aguentar. Folgado, é? É, é. Fábio, fica quieto, Fábio. Chega. Desculpa. Presta atenção. Desculpa. Faz seu trabalho. Aqui para aprender. Eu quero matar o Fábio. Escuta, absorve. Nunca discute com o chefe no meio da prova. Não sou arrogante. Eu estava tentando explicar para ele que eu não tinha conseguido fazer antes, mas... Não deu. Só, temos um arroz radiativo também. Cor bonita, não? Bonita. Geralmente, quando tem uma cor assim tão forte, é porque tem muito açafrão. Entendi. Pode ser ou não? Não. Não pode? Não, acho que não. Posso experimentar? Eu experimento, claro. Nunca apreciei. Ainda está cru, né? Ainda está cru e está com pouco sal. Chefe. Leão. Você com muito açafrão? Muito. É mesmo? O cara que eu mais detesto de ver na Paola. Ela quase se contorce de tão ruim que está. No final, tem um sabor metálico muito forte. Não está certo esse sabor. Tem muito açafrão. Tá bom. A gente vai resolver isso, chefe. Vamos resolver isso. Preocupante. Esse molho de manteiga tem algum tipo de espessante? Não, não tem. Ele é só água e mossificada normal. Água e manteiga só? Água e manteiga só. Precisa de... Não, estou achando ele bem espesso. Eu acho que o meu molho está divino e maravilhoso. Posso colocar mais um dentinho de alho aí? Pode, pode. É que, Piaçu, fez uma beurre monté. Nunca vi uma beurre monté tão monté na minha vida. Está dura. Parece que tem algum tipo de amido. Mas ele botou farinha e botou amido? Falaram que não, mas eu... Ah, ele botou lecetina. De soja. Mãe, mas ele não me falou. Mas ele botou e eu vi a carafe. Ha! Li, olha, quando eu fui lá eu te perguntei se lá dentro tinha... Só tem manteiga e água, certo? Sim. Tem lecetina? Não, não tem. Eu nem usei lecetina. Não dá tempo de sober lecetina e botar assim. Calma, mano. Eu só te perguntei. Relaxa. Bru, você está fazendo o fundo do cogumelo? Eu estou fazendo o arroz de couro-flor. Tá. Fábio, vai com a carne aqui, eu vou... A carne está muito cedo para eu fazer ela. Você tem certeza? Absoluto. Fábio, como é que está o colher? Já vai no fogo? Então tá, então você faz? Faço, faço. Aquela cena do Fogaça brigar comigo no meio da prova me desestrutura. Eu fico nervoso. Eu queria pedir desculpa para o chefe Fogaça. Está quente? A carne é pequena, precisa bem dourada para não passar o ponto. É. Uma agressividade no início. Tá. Léo, como é que estão os fornos aqui? Eu posso usar algum dos que você está usando? Nossa, passou. Passou o aspargo. Passou o aspargo. Já era. Perdemos aspargos. Carvão pulo. Vamos olhar se a cenoura aqui debaixo também está boa, Léo. Não, não, não. Precisa ficar mais. Precisa, você fique atento a isso. Essa também está... Ah, tá. Eu acho que o meu time está organizado. E na hora que tem uma dificuldade, nós estamos nos ajudando. E isso é maravilhoso no time. Pode ir. Ó, eu acho melhor a gente experimentar como está ficando aqui a lagosta. Eu me preocupo com tanto molho, assim. Cozimento dela só assim. Ela fica legal. Fica legal? Não é melhor você não estar só grelhando ela na manteiga? Tá. Que bom. Cadê o... Vamos pegar. Cadê aquela cabeça? Vê se isso aqui não. Está crua. Está crua. Tá? Tá. 15 minutos para servir o primeiro prato. Ô, Kéo. Estava bem crua essa cocomia, hein? Lá uma selada inversa nela. Oi? Sela um pouquinho. Então vamos embora. Senão vai ficar muito cozidona. Tá, tá. Então vamos. O que vem as bancadas com os pratos alinhados? Porque desse jeito não vai dar nada. Você quer uma frigideira? Uma... Não. O que eu... Li, é você que está fazendo. O que você quer? Eu vou... Fábio, posso ir montando? Por favor. É o purê embaixo, né? É. Fala para mim aonde como você quer. Centralizado. Centralizado? É. Eu preciso também de uma cebola picada fininha, se você conseguir, Lula. Como assim? Não dá. Só uma só. Fábio, você vai aproveitar a proteína dessa frigideira com um pouco do jus, levantando e peneirando para ganhar sabor? Para ganhar sabor e para ganhar volume também, né? Aqui, cara? Putz, aqui... Aqui é onde? Não, eu quis dizer aqui. Você foi picar aqui que eu estou botando a carne. Eu fui picar mais perto para você usar. Tudo bem. Eu quero voar no pescoço dele. Estou doida aqui na prova de hoje. Como é que está aqui? Tem que ajudar aqui no risoto? Dá uma experimentada. Eu acho que chega daqui a uns 5 minutos e ele chega no ponto. O que você acha? Eu acho que está gostoso. Realmente tem um pouquinho de metálico no fundo. Com o caldo, até o final do cozimento, eu acho que chega. Oi, chef. Pode me dar uma colher, por favor? Sim. Eu gostaria de experimentar isso. Vou bater. Eu não estou preocupado com isso. Você experimentou? Experimentei. Está ruim? O que você acha? Eu acho que falta um pouco de acidente. Não, não tem acidente, não. Não. Tem limão? Tem, tem limão. Então, joga limão dentro. É muito salgado esse negócio. Tá, tá bom. Muito salgado. Eu acho que este molho precisa de uma acidez mais pronunciada, conforme o chef Jacquin sugeriu. E eu coloco limão. Eu acho que coloquei um pouquinho a mais, aí eu fico preocupado. O que você acha? de sabor, de ver se ajusta alguma coisa, não sei. A couve-flor eu passo colocando? Au, 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 au. Cadê o molho verde, Fábio? Tem que bater, só bater aí e usar. Já passo colocando o molho verde e as couve-flor? Sim. Na couve-flor, sim. Pode, por favor. Não, tem que pôr no prato. Vai, vai, vai. Fábio, é isso aqui que você tinha imaginado? É. Três minutos para montar todos os platos. Se tem uma coisa errada, for tudo uma coisa, você vai perder um membro da equipe, vai subir na mezzanine. Sim, gente. Eu acho que o arroz está bem equilibrado, que a gente conseguiu finalizar com uma manteiga, equilibrando, vai casar perfeitamente com a manteiga. Gente, três minutos, cadê o molho? Cadê o molho? Tá aqui. Vê se está bom, experimenta. Tá, peraí. Ficou com muito limão ali. Nossa. Eu puse meio limão só. Tem três limões ali em cima. Não, não tem limão. Peraí, ó. O olhinho normalmente já é meio afobado, atrapalhadinho, mas hoje eu acho que ele até está um pouquinho a mais. Deixa eu experimentar assim, molho. Ficou com limão demais, cara. Você pode botar açúcar? Não, não, não. Essa deixa descansar. Vai nessas que já estão descansadas. Essa aqui está muito grande. Não, não. Parte em três. A quantidade de prato está contada certa? Tá. Cadê? Cadê as cove-flores? Está aqui. Falta molho só agora. Vai, Lúria, vai no demi-glace. Não tem problema, a gente limpa. Fábio, isso não é uma demi-glace, tá? Para você ter uma demi-glace, você vai fazer um jus e reduzir por um dia inteiro. aqui, ó, falta quase um minuto só, hein? Vamos empratar sarangoste, esse cordeiro. Vamos, Lili. Vai com o broto, vai com o broto. Vai ser mais rápido, muito mais. Estamos terminando aquele empratamento lindo. E eu olho para o lado e vejo Lili, pegando os brotos direto do vazio e colocando. Não, 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 o broto está lavado já, gente. Está lavado? Onde está? Ali, ó, ali em cima, ó. Pega para mim. Cadê? Léo, esquece aqui. Vai lá, termina de colocar as outras coisas. Faltam 30 segundos. Bota, Lúria, demi-glace em todos agora. Pega ele rápido. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, aqui, Lúria, aqui. Tem mais. 10, 9, 8. Boa que tem pouco. 7, um broto vermelho não tem. E uma lasca de lagusta vegetariana. 5, que pariu. 4, 3, come flor aqui, já foi demi-glace. 2, 1, parou! Tira a mão! Que horror. Está horrível isso, está horrível. Parece que foi tudo jogado no prato e jogou o molho por cima. São sujos os pratos, gente. Chegou o momento de entregar o prato principal e os cozinheiros da equipe vermelha estão extremamente preocupados com o empratamento desastroso que fizeram. São sujos os pratos, gente. Infelizmente, chefe. Perdão, chefe. Os triantes vão notar que se trabalhava igual a porcos. Porcos. Eu estou decepcionada. A apresentação está horrorosa. Meu, parabéns. Meu. Tá bom, não tá? Uhum. Desliga aí. O chefe está lindo, vai. Ok. Eu não falo com nada. Brilhante. A equipe azul serve lagosta Albert Montet, molho à base de montaiga, arroz de açafrão e legumes assados. E para o casal vegetariano, a lagosta foi substituída por chitaques salteados. Tá bonito. Gostei da apresentação. E termos nutritivos, esse aí também distribuiu. Já a equipe vermelha escolheu o cordeiro como a estrela do prato e preparou um purê de abóbora, cenoura e gengibre e couve-flor com salsa verde para acompanhar. Seu menu vegetariano foi cogumelos com purê de abóbora, cenoura e gengibre e arroz de couve-flor. Eu não gostei desse gengibre. Não. Achei forte. Mas o resto é tão bom, dá até dó. Hum, o meu prato tá meio sujo. De volta? É, ao redor. É, isso conta com a apresentação. A combinaçãozinha daquela, ela ficou show. Eu gosto muito do sabor dela do xílio, acho que tá muito bom. Só acho que realmente o risoto que... Não sei lá. Que silêncio essa mesa que eu sou. Quantos anos de casal? Um ano e dez meses, Anjuli. E já de bebê a bordo? Já. Quantos meses? Quatro. Quatro? Quatro meses. Você faz alguma restrição alimentar por causa da gravidez? Faço alguma sim. Por exemplo? Por exemplo, essa carne mal passada aqui. Então eu peguei, por sorte, eles trouxeram uma pontinha saborosa que tava bem mais passadinha. Mas eu gostei, tá muito... Tá gostoso. Tá bom. A sobremesa é a ótima sensação que as pessoas vão ver na mesa. Ela pode decidir que vai continuar nessa competição. Vamos caprichar nessa sobremesa pra ver se a gente ganha. Já tá entregando os pontos, tá? Não, tá muito feio, cara. Tá muito feio, tá muito feio. Tá muito feio. Você tá entregando os pontos pro beleza, então? Não, não tô. O nosso time dá uma caída. Mas eu ainda tô apostando no sabor. O sabor do nosso prato hoje é restaurante fino. Raquel, o que você precisa agora? Eu preciso agora focar aqui na sobremesa. Olha só que lindo que ficou essa torta. Nossa, tá lindo isso. Tá pequeno esse prato, querida. Vamos servir no maior. Vai ficar lindo. Mas ele é fundo, esse. Acho que vai ficar bem mais bonito a apresentação, não? Tenta um, ó. Tenta um. Vê ver o que acontece. Eu não vou discutir em tratamento com rei, em tratamento que eu levo. Prefere. Vê o que você acha. Querida, eu acho mais bonito, mas vai de vocês. Tem teto. Vocês comem normalmente o cordeiro? De vez em quando ele faz. Ele cozinha bem. Ah, você cozinha? Mais ou menos. Ah, ele é modesto. Ele cozinha bem. E que tal o cordeiro daqui? Tava muito bom. Não sei, eu achei que o negócio tava bem bom também. É? Vocês sabem que tem a sobremesa ainda pra desempatar, né? É, vamos ver agora, né? Vocês tão comemorando o quê? 15 anos de casamento. 15 anos? O que que tem que fazer pra um casamento durar tanto? Paciente, paciente, Ana Tia. Companheirismo. É, acho que... Mas o amor tem que ficar. Sim. Esse vai ser o gel. Tá ótimo, bro, tá ótimo. Não botar mais açúcar que isso não, né? Tá bom, né? Tem um gostinho tão bom no fundo. O que que é isso? Sálvia. Sálvia? Eu quero usar cada elemento de uma maneira diferente. Eu queria a panacota de mirtilho com a sálvia. No gel de framboesa, eu coloquei um pouquinho de estragão. Na hora que essa pessoa colocar essa panacota na boca, eu quero que ela tenha uma surpresa. Gente, como é que eu ponho isso? O que que é ali? Assim? Não, peraí. Tem que fazer uma coisa, não é? Não! Não. Não. Ele entra. A sobremesa tá exatamente do jeito que a gente queria. Tá perfeita. Tô confiante que a gente vai ganhar essa prova. Kel, olha como ele fica. Sinceramente, eu acho que fica muito elemento no prato. Rouba a cena dos outros. Ah, eu acho que ele fica bonito, dá um verdinho. Pode ser? Só que, você acha que eles vão reclamar do fato de não poder comer a folha? Menos que cinco minutos. Ok, chefe? Essa torta aqui para as coisas é muito bonita. Se for só por cardápio... Azul ganho. Ai, que azul ganho. Se for por sabor, a gente ainda não sabe porque tem que experimentar. Fábio, o que que você acha? Lindo, Bruno. Meio? Lindo, Bruno. Você prefere assim? Sempre mais bonito, eu acho. Assim? Eu prefiro que você... Assim? Assim tá ótimo. Bem mais bonito. O Migos tá fazendo borroqueira, hein? É, mas é pra ficar borrocado. Hoje eu tô no esquema borroquejo. Eu tô com a rainha da sobremesa hoje, Bruna. Quando eu vejo ela desenformando, a parte branca da panna cotta, ela tá escorrendo pro prato. Tá lindo, mas... e essa consistência? Bru, deixa tu terminar então? O chantilly tá aqui na frente. Você acha que a gente precisa do chantilly? Não sei. A gente vai servir esses daqui redondos e esses daqui só meia lua? Ah, bota em todos. Bota em todos. Bota em todos. Deixa abrir o corpo. É só uma sujada. Bruna, você vai cagar na sobremesa justo hoje. Que saudade do Lee, cara. Eu não serviria chantilly com panna cotta. Creme com creme. Ela creme dela creme. Purê de batata com batata frita. Uma imagem que comece a chantilly com fruta vermelha. Eu sou guroso. Falta uma flor aqui, Loura. Onde tem flor? Aqui, aqui. O que vocês acham? Mertilho ou sem mertilho? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. Vamos, Lee! Quatro, três, dois, um. Bingo! Vamos! Vamos pro top 5! Yes! Eles estão comemorando muito, então eu acho que eles foram muito bem. Isso me dá uma insegurança absurda. A equipe azul preparou um bolo de chocolate com castanha do Pará, acompanhado de uma calda de morangos na cachaça e uma tuile de amêndoas. Chefe, tá bonito, hein, chefe? Tá bonito, hein? Porra! Parece um ovolado isso aqui, ó. Já a equipe vermelha serviu uma panna cotta com frutas vermelhas. Não são todos iguais, né? Tudo bem. É só as flores que são diferentes porque não tinha tipo da mesma coisa. Ok. Boa sorte! Obrigado, chefe. Eu termino a prova meio pra baixo hoje. Se os dois times fizeram uma comida gostosa, a mais bonita ganha. A mais bonita não é a nossa. Hoje, mais do que nunca, uma deliciosa sobremesa será essencial pra deixar essa noite inesquecível. O seu é grandão. Nossa, o seu é grandão. Nossa, o meu tá muito bom. Gostou esse? Gostei disso aqui. Gostei disso aqui, eu já sinto. Já cheguei com a frase, gostei disso aqui. É um bom sinal isso, entendeu? Muito bom. Gostei. E tudo feito aqui na hora. Não tem nada industrializado. Isso que eu ia perguntar desse biscoitinho dele. Tudo feito aqui. Tudo, tudo, tudo feito aqui na hora. Tão gostosa de sobremesa? Gostosa de tudo. Ana Paula, eu falei pra ele se alguém trouxer flores comestíveis pra dar um ponto comigo. Ah, sério? Ficaram surpresos com os pratos? Sim, eu nunca experimentei essa sobremesa antes. Mesmo? Tá muito boa. É? E o chocolate? E aí, gente? Eu tô feliz. Tá feio, mas tá feliz. O tratamento não ficou legal no primeiro mês. Não. Mas eu gostei de tudo que a gente fez. Ali mandaram muito bem também. Pelo que eu vi, assim, tipo, o prato. Ficou muito bonito também. Ficou bonito. Tchim tchim! Tchim tchim. Estou super feliz que eu consegui trabalhar com o Leo, descobri que é um prazer trabalhar com ele. Não. Tá muito, muito. Ficou bom, né? Bom. Água gelada tem aqui, se alguém quiser. Ficou bom. Não, não era pra limpar a mão. Não, não era pra limpar a mão, eu limpi a mão. Limãozinho. A água gelada do dia que ele tava bebendo. Nem conta. De quem tá bebendo? Vamos ver. Oi, Jássica. Oi, Luiz. Tudo bem? Gostaram do jantar romântico? Muito. Estavam bons os pratos principais? Uma delícia. E por que essa decisão de fazer um jantar romântico hoje? Não tem uma data especial pra fazer um jantar romântico, né? Acha que basta querer, né? Pode comer. Pode comer. Qual é a ocasião? Queria te fazer uma pergunta. Ah, eu não acredito. Calma. Jéssica. Você me mata do coração. Desde o momento que eu tô com você, que eu te conheci, eu percebo que é isso que eu quero pro resto da minha vida. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tô até tremendo. Tô quase tudo bem. Tô até tremendo. Tô forte. Tô forte. Tô forte. Tô forte. Meu pai, não sei o que é isso. Acho que a Jéssica aceitou o seu pedido. Parabéns, meninos. Parabéns. Após essa demonstração de amor, chega o momento dos casais darem seus votos para a equipe que os conquistou. Azul ou vermelha? Foi lindo, parabéns. Acho que vocês colaboraram essa noite para que alguns casais que estão comemorando muito tempo de casamento, de relacionamento, consolidassem isso. Outros mais jovens descobrissem o que é uma noite romântica. Foi muito bonito. Então, parabéns. Como vocês se sentem? Eu estou muito feliz com o trabalho que a gente apresentou. O objetivo era proporcionar uma experiência maravilhosa para os nossos convidados. E eu acho que a gente conseguiu, sim. Está confiante, Léo? Muito, muito mesmo. O Lili está rindo o tempo inteiro. A gente cozinha com tanto amor, tanta paixão. E vocês do time vermelho? Foi difícil, Ana, cozinhar só com três pessoas. Eu queria ter empratado bem melhor. Amor, tinha que ter um refino no empratamento. Isso é a única coisa que me deixa triste e acredito que deixa as meninas também. Estava tudo incrível. O molho, a carne, o purê. Estava muito saboroso. Infelizmente, a gente não conseguiu um empratamento à altura da prova de hoje. A altura dos sabores, né? Sabores. Vocês estão confiando no sabor, vocês estão confiando na escolha dos ingredientes, na escolha do cardápio. E no sabor também. No sabor também. E a gente também está confiando no amor hoje. Eu não sei se é a pressão de saber que essa prova garante um lugar no top 5, mas eu não estou feliz, eu não estou confiante. Essa prova é nossa. Vamos ganhar. Ela e Jonathan, muito obrigada. Olha o cabelo do marido dela, que maravilha. Gente, mais bonito que o meu cabelo faz. Foi difícil de escolher? Foi muito difícil. Eu estaria feliz com os dois menus, de verdade. Obrigada. E venceu o quê? No meu caso, a variedade no mesmo prato. A variedade dos sabores. Eu gosto disso. Bom. Venceu. Boa escolha dos ingredientes, a combinação entre eles e a apresentação do prato, lógico. Isso também, verdade. Contou bastante, assim. A apresentação. Mas parabéns para todos, tá? Obrigada. Foi um prazer. Vamos lá, é a Briana. Vamos, deixa eles saíram. Gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Essa moça, Jéssica, foi pedida em casamento lá dentro pelo Luiz. E como vocês podem ver, aceitou, né? Ainda bem, né? Tiveram a noite romântica que vocês mereciam? Maravilhosa. Maravilhosa que eu esperava. Foi lindo? Parabéns! Vocês vão ter filhos lindos. Ainda bem. Pode ser pedido em casamento para o Matheonchef. Chique, né? Minha grávida preferida. Que... Ganhou o quê? Acho que o sabor, os ingredientes se complementaram. Se complementaram? E o bebê falou, ah, é esse. É esse. Tá. O bebê estava com vontade hoje de comer purê. 50 anos de casados hoje. Gostaram? Muito bom. Ganhou? Sabor. 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 Ai, que afissou. Eu quero saber o que tem ali dentro. Ai, gente, o que será, será. Mas o deles pode ficar saboroso também. É, claro. Falta o último. Último. Olá. Muito obrigada. Tiveram um jantar romântico que vocês mereciam para 15 anos de casamento? Sim, tiveram. E quem ganhou, ganhou pelo quê? Pela delicadeza. Delicadeza? Sim. Pela delicadeza da apresentação já são dois votos por tudo. Não, gente, delicadeza dá para dois sabor depois da casa. Ah, vale. Vamos lá? Vou botar o time azul aqui, o time vermelho aqui, tá bom para vocês? Não é à toa que a gente faz amicardia para a gente entrar, né? Não. Vermelho? Não, não é vermelho. Balança isso aí que não é vermelho, é azul. Vermelho. Uau. Aí já dá aquela esperancinha. O time azul que estava todo lá, ganhamos, ganhamos, já começa a ficar reprimido. Tô bege. Eu só preciso de mais dois votos. Mais dois votos. Mais dois votos. Mais dois votos e o time vermelho ganha? Não. Mais dois votos. Ai, Ana. Ai, Ana. Não mata a gente do coração. Ela sempre mata a gente do coração. Ela sempre mata a gente do coração. Morri, morri, caí do cavalo total. Top 5, Brasil. Nós estamos no top 5. Parabéns, time vermelho. Querem terminar de ver? Vermelho, amiga. Caramba. Um votinho, gente, pô azul, vai. Só pra falar a gostinha deles, ficar com moral. Não sei te falar a sensação da agora. Que que é isso? Isso é o que eu chamo de uma boa e bela lavada. Top 5. Essa? Essa eu não esperava, não. Tô muito bravo, muito frustrado. Não consigo explicar. O pior é isso, não ter explicação pra ser lavada. O que aconteceu? Lá dentro, pelo que eu percebi, não tinha sal no arroz. O risoto tá bonito. Agora de sabor, o outro tá bem mais saboroso. Falta tempero. A sobremesa tava um pouco seca. Um pouquinho seca, eu diria. A apresentação do cordeiro não era ideal, mas o sabor tava excepcional. Sobremesa, apresentação não tão bonita, sabor excepcional. A última prova, eu sou capitão, venço e de lavada já é um prêmio pra mim. Pra mim tá simples, muito simples. Leo, Raquel, Li, parem de pensar no conceito e comecem a cozinhar melhor. Porque o conceito não ganha Masterchef. Comida boa. É, o que a gente sempre diz, que ganha o sabor. Pelo visto, faltou tempero. Eu falei que o arroz não tinha sal. Eu falei que tinha muito açafrão. Eu falei que essa lagosta tava estranha. Vocês estavam muito empolgados no conceito. Lagosta é romântico, molho de manteiga fica bom. Com chocolate, com nosso queijo, com frio. Cozinhe. Temperar, comer, experimentar. Saber o quanto a gente batalhou nessa cozinha hoje, o quanto a gente achou que a comida tava gostosa, e tomar uma paulada dessa doeu, doeu demais. Parabéns. Obrigada, chefe. Uma lavada, lavada. Nunca vi isso. Tanta gente gostar só do mesmo cardápio. Você deve chegar hoje e pensar o que aconteceu comigo. O que aconteceu conosco. Precisa resolver esse negócio agora, gente. Eu acho que eu preciso deitar no travesseiro e pensar como eu posso fazer pra melhorar. Bom, e se vocês tem que pensar, eu sugiro que vocês pensem rápido. Porque contra fato, não tem argumento. Vamos pra prova de eliminação. Agora. O Léo e o Lee são muito bons. Tô com muito medo. Hoje eu não quero sair. A Raquel é muito forte. Às vezes eu tenho medo de competir com ela. Então, eu prefiro que a Raquel saia hoje. É uma prova de técnica e de sabor. E eu espero que vocês saibam, Raquel, Leonardo e Lee, que não tem espaço pra erro. Mesmo sem saber qual será a prova, eu quero cozinhar o prato que tem a ver comigo. Muita atenção. Quem cometer um único erro e vai tá fora. É simples, mas é técnica e exige sabor. No final, que é o que sempre vence, como a gente percebeu na prova passada. Eu não quero deixar hoje o Masterchef de jeito nenhum. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Bruna, Luriana e Fábio já são três dos cinco melhores cozinheiros amadores do Brasil. Parabéns. Mezanina de vocês, por favor. Boa sorte. Obrigado. Estar entre os cinco melhores é excepcional a sensação de saber que tudo que eu tremei, tudo que eu pesquisei, que isso valeu a pena, que eu tô colhendo os frutos disso agora. A prova de hoje foi pensada para provar vocês que o surpreendente deve existir dentro de todas as receitas que tem na gastronomia. Que seja a mais complexa, a mais simples. Acho que ficou demonstrado na prova anterior que o conceito não ganha provas. Essa é uma prova para o sabor brilhar, como a Ana falou. Sabor. Nós queremos ver se vocês estão aptos o suficiente com refinamento para fazer um... Para fazer um... Sorvete. Adoro sorvete. Sorvete! É tão difícil de fazer sorvete? Eu não sei. É hoje que eu saio do MasterChef. Vocês vão ter que fazer sorvete artesanal. Fazer uma base cremosa o suficiente com a quantidade de gordura ou de açúcar suficiente para que, congelando e mexendo, e congelando e mexendo, vocês consigam trazer para a gente um sorvete cremoso, com volume, sem cristais de gelo. Ou seja, é uma prova bem complicada. O que foi, Léo? Sofrendo, Léo? O que foi? Difícil. Estou desesperado de imaginar que pode ser a minha última vez na cozinha do MasterChef. A chave dessa prova é a proporção dos ingredientes. Você pode usar leite, água, creme de leite. E se era nessa proporção, acabou a receita. Então que a sua sorte de hoje não seja gelada. Só o sorvete. Eu decido correr risco. Porque eu não vou fazer uma receita tradicional. O protagonista de hoje é o sorvete. Os acompanhamentos que vocês escolhem, que vêm do lado, a escolha de vocês. Pode ser uma farofa, uma calda, mas é o sorvete. Ok? Sim, chave. Eu acredito que a minha vantagem nessa prova é que eu tenho um pouco mais de jeito com confeitaria do que o Léo e o Lee. Eu estou um pouco preocupada por eles. Vocês vão ter uma hora para a prova. Eu escutei certo. Uma hora de prova... Só pode ser brincadeira. Três minutos para mercado. No meu para tudo, o que tem que estar na bancada de vocês, pronto, é o mise en place. O sorvete pode estar no congelador, no ultracongelador ou onde vocês quiserem mantê-lo. A montagem do prato, se é que ele precisa de uma montagem, pode ser feita depois do para tudo para que o sorvete não derreta. Entenderam essa parte? Sim. Graças a Deus que eu estou no mezanino, ganhamos a última prova de lavada. Pessoal, boa sorte. Mercado? Sim. Três, dois, um, agora. Vamos lá, gente. Boa sorte. Desconeçado. Aqui. Chocolate tem aí? Chocolate lá no cantinho. Que coisas, Jacquin, vocês usam como estabilizantes naturais em um sorvete? Pode ser clara de uva. Claro de uva. Claro, ela dá uma boa... Gema também, né? Porque é gordura. Gema se faz uma graça. Se faz um caimanglés. Agora, por exemplo, a lecitina de soja pode servir como um estabilizante? Pode. Precisa ser cientista. Eu vou usar lecitina de soja, que vai me ajudar a segurar suco de morango com creme de leite. Gente, acabando, hein? Peraí, preciso de limão. Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Ok, Li. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte, gente. Vamos lá. Gente, eu esqueci. O quê? Leite. O Li me sai do mercado com uma cesta do tamanho de um carrinho de supermercado. Ele esquece o leite na hora de fazer sorvete. Eu quero esguilar o Li nessa hora. Li do céu. Se não tiver uma boa alma ali pra dar um pouquinho de leite pra ele, o que ele vai fazer? Li Raquel Leonardo foi o supermercado mais silencioso que eu já vi nessa edição. E eu entendo que o grau de tensão dessa prova é alto. Talvez seja a eliminatória mais complexa de todo o programa até esse momento. Vamos tentar trazer um pouco de felicidade pra fazer sorvete gostoso. Boa sorte do fundo do coração. Três... Dois... Um... Já. Vamos, Li. Veja agora. Olha quantas formos o Léo pegou. Vamos, o Léo pegou. Olha, hoje eu vou pra prova com o que eu vi da minha avó, a família, com o que eu vi em receita e livro. É isso que eu vou trazer pra prova. Mais nada. É o que eu tenho. Eu vou preparar um sorvete de baunilha com crumble de maçã verde. Essa pode ser minha última prova no Masterchef, mas eu vou lutar com garra até o final. Vou sair de cabeça erguida se for pra sair. Tô um pouco aflita. Fazer um sorvete em uma hora é muito difícil. Mas eu resolvi fazer uma receita bem simples, não inventar e confiar no sabor, como foi a dica da Ana Paula e dos jurados hoje. O que me preocupa é a consistência dele no sentido de segurar fora da geladeira, como um sorvete normal. Então isso me preocupa um pouco. E aí pode pegar a leite se você quiser, mas deixa um pouquinho pra mim, por favor. Eu acho bem legal a Raquel dar o leite pro Li e ajudar ele a poder fazer o sorvete e entregar a prova. Obrigado. Se fosse eu, eu emprestaria, mas por vergonha de dizer que não, porque valendo uma vaga no top 5, sabe? Eu vou fazer um sorvete de morango. Eu li uma pesquisa que 98% das pessoas no mundo gostam de sorvete de morango e 100% gostam de chocolate, quase. Mas o chocolate eu gosto mais de morango, então eu vou fazer de morango. Eu pensei muito nas formas de fazer, né? E sorte eu tenho coisas aqui antigas já, que tem mais de um século, que me possibilita usar aquela lecitina. Por quê? Tudo é pra diminuir cristais de água. Então, espero que dessa forma eu consiga diminuir meus cristais de água pra ter essa sensação cremosa na boca. Olha, tem uma coisa que eu tô notando. O Li pegou lecitina, agaragá, ele pegou espessantes que eu acho que facilitam a montagem em tão pouco tempo de um sorvete que fique agradável, macio, cremoso. Só falta cola. Ele tá se prevenindo ao máximo, né? Tem tudo ali na mão. Você faria o quê em tão pouco tempo? Eu tava lembrando de uma das primeiras receitas sorvete que eu fiz, um dos primeiros restaurantes que eu trabalhei, que era partes iguais e iogurte com mel, só. Bate, congela. Não tem muito volume, é verdade, porque como não tem um creme anglaise nem nada disso, mas fica delicioso, fica super duro, fica com textura boa e aí dá, enquanto congela o sorvete, eu posso fazer uma cookie, uma farofa, uma fruta. Eu tô fazendo os dois processos complicados do meu sorvete, que são as duas bases, o creme montado de chantilly e o creme anglaise. Eu não posso deixar passar do ponto aqui porque senão vira manteiga e eu não posso deixar de mexer aqui porque senão empelota. Vai ter que ser os dois, vou fazer os dois. Meu, a Raquel parece um polvo de tantos processos que ela faz ao mesmo tempo. Olho pro Li, o bichinho tá parecendo um cientista. E eu fico me sentindo assim, putz, eu tô aqui no menos é mais, fazendo sorvete de baunilha. Nessa prova, quem tem mais chance pelos conhecimentos prévios que eles já demonstraram aqui? Eu acho, Ana, sabia? O cookie um pode ganhar, o cookie um pode perder. Difícil essa resposta. Não tem jeito de falar. Bom, o Li é o mais pesquisador, o mais químico, né? É verdade. Com mais conhecimentos de estruturas químicas. Talvez venha alguma vantagem nessa prova, né? Tudo bom, Li? Tudo bem, chefe? E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer de morango. Só o sorvete? Vai ter uma calda? Vai ter alguma... Eu espero ter uma calda de chocolate. E eu também penso fazer alguma coisa com algumas frutas que encontrei lá dentro. Você vai fazer a base de leite, a base de água, sorbet, sorvete? Vai ser base de creme. E eu vou fazer uma base de... Vou fazer uma base... Meu Deus! E por que você pegou maracujá, limão, carambola? Então... Você não sabia exatamente? Eu... Eu tava pensando... Se der... Se não der muito certo, eu posso ter sempre uma segunda opção. Essa é a minha ideia de segunda opção. Você acha que a sua experiência com a química vai te levar pra próxima fase? Eu espero que sim. Porque... Você tem um ponto a mais nessa prova, né? Uma vantagem a mais, de uma certa forma. Uma pequena vantagem, sim. Mas só que os sabores deles são incríveis. Tá bom. Boa sorte, Li. Muito obrigado, chefe. Eu fico com muito medo deles não gostarem da técnica que eu escolhi. Mas, ao mesmo tempo, se eu não usar esta técnica, não faz o menor sentido eu cozinhar nesta cozinha. Olá. Oi, chefe. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Como vai ser esse sorvete? Chefe, hoje eu vou fazer pra vocês um sorvete de manga com cardamome e pistache. Que beleza. Ele é inspirado numa sobremesa indiana que se chama Kulfi. Qual é a base desse sorvete? Eu estou fazendo um creme inglês e vou fazer também um chantilly pra dar um pouco mais de cremosidade. E um purê de manga. E um purê de manga, sim. E você está apostando em que ingrediente como o estabilizante do sorvete? A gordura do creme e a gema. Algum acompanhamento? Eu tinha pensado em fazer um tuili de coco. Acho que fica bem interessante colocar e finalizar com uma pisales também. Ótimo. Então está encaminhado. Vamos. Boa sorte. Obrigada. Tira o meu creme inglês da panela. Ele está a 85 graus, exatamente. Sei que preciso esfriar esse creme rapidamente pra conseguir atingir e congelar essa massa base. Lembro de uma coisa que meu pai me ensinou pra esfriar o chá. Ele pegava duas canecas e virava uma pra outra. E começa a fazer também. Sei que ali vai esfriar rapidamente e na sequência, ultracongelador. Eu não sei o que o Léo está fazendo hoje que ele está cozinhando no mercado. Não sei se ele está colocando sal no sorvete dos outros, pra cagar o sorvete dos outros. Estou curioso. Doido. O Léo deve estar sorvetando, fazendo sorvetagem ali. Mas que eu peguei o lugar dele. O cara fugiu, gente. Já saiu, já foi embora. O Jacquin tem que ir no mercado falar com o Léo, cara. Essa foi a primeira vez na cozinha. Leva licença. Nossa, que... Que... Que que é... Que que é... Cuidado, gente. Mais se abre, mais pera o frio. Que você está fazendo? Eu estava... Querendo o sorvete. Esfiando o meu creme inglês. Mas cadê a caminhoneta? Tá aqui. Mas é só isso? Ai, meu Deus. Será mesmo que vai ter pra todo mundo? Eu fiz meio litro, chefe. Você tem que ser seguro, né? Tem, chefe? Tem pra todo mundo. Eu vou pegar o pão duro pra raspar isso. Lógico, senão você vai saber o quê? Você acha que no chão vai conseguir fazer um sorvete desse jeito? Pô, vem aqui, o cara vai lá, eu vou lá, o cara vem aqui. O cara não quer falar comigo. Vamos. Pode escolher? Sim, chefe. Vamos, vamos, vamos. Dá pra ter tempo. Eu vou te falar. Se você fizer isso, no final da prova não vai ter nada pra fazer uma cuirada de café de sorvete. Mas você deixa tudo isso dentro? Pô, pensa um pouco, menino. Se cada vez que você vai jogar metade no lixo, eu fiz meio litro e vai sobrar quando? A gente são três pra comer. O que você vai fazer? Sorvete de banhinha com o quê? Baunilha com crumble de maçã. Crumble de maçã? Vai dar tempo pra fazer um crumble de maçã em uma hora? Vai, vai, chefe. Vai sim. Vai, chefe. Vai dar tempo sim. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, eu não vi, chefe. Eu não vi, desculpa. Eu já tô nervoso. Depois desse questionamento do chefe Jacquin, então, pelo amor de Deus, eu volto pra minha bancada quase largando as coisas ali porque eu falei, bom, não sei o que eu tô fazendo aqui. O que é que você viu lá? Mas eu tô muito preocupado porque o Leo, ele fez meio litro de creme anglaise que nada, que bem pouco no final. Ele faz de uma placa, de uma placa, de uma placa, de uma placa ou do outro. No final, ele já jogou a metade. Então, meio litro, menos a metade, dá 250 ml. 250 ml. O que ele vai fazer com isso? Ah. Ele quer fazer um crumble de maçã. Olha. Não dá tempo. 40 minutos, crumble de maçã. Eu coloco o Twilly na assadeira e coloco no forno. Na hora que eu tiro, ele já começa a quebrar. Tô com um problema aqui. O negócio tava aqui, agora eu dou. Eu consigo tirar o primeiro ok. Mas eu não consigo tirar mais nenhum. Bom, salvando duas bolachinhas ali tá ótimo. Mas não vai salvar uma. Salvou uma já. É um Twilly? É um Twilly, ela já entortou um. Não, não é um Twilly. É um Twilly grudado. É um Twilly. Vou ter que fazer de novo. Será que vai dar tempo? Naquel, Li, meia hora de prova. Falta meia, tá? Ok, obrigada Ana. Obrigada. O Leonardo tá lá dentro, né? Trinta minutos de prova e eu não faço a mínima ideia do que o Li tá fazendo. Ele bota um negócio aqui, outro negócio ali, eu sei que as coisas vão tomando forma. Ali, e de repente ele tem uma coisa que parece um sorvete. Uft! Do nada. Tô impressionada. Olha aqui. Já virou uma pasta. Você viu? Aham. Tá uma pastinha já. Tá super consistente com o azul agar agar. Vamos lá, laboratório do Tio Li. Tá lindo de ver você, Li. Eu estou batendo base de morango. Olha o cheiro de morango. Ah, delicioso. Os processos estão dando certo. Espero que dê tempo de gelar. O que o Li tá fazendo hoje é o Li. Aquilo ali é autoral. Aquilo ali é a cozinha dele. Tô bem, Ana. E aí? Quem tá afligindo vocês? O Li pelo jeito é um maluco dele de trabalhar, mas a gente tá comprando um bote na receita dele. Ele montou um laboratório, tá incrível, mas dá medo que a gente não consegue acompanhar o raciocínio dele. Mas o Léo já tá bem adiantado. Ele já fez a primeira... O sorvete dele a primeira vez já ficou... Primeira base. É. Mas e tu achando tão pouco sorvete? Então, a gente tá pensando a mesma coisa da Raquel. Eu confio bastante no sabor dela. É uma coisa exótica que eu acredito que se ela acertar o ponto vai ficar gostoso. Mas tem pouco sorvete ali. É. Tem mais do que o Léo, mas tem pouco sorvete. Mas a Nina tá quieta hoje. Eu acho que se eu precisasse de uma ajuda de graça, tipo... Raquel, você esqueceu o fogo ligado? Ninguém ia falar hoje, não. Eu sou uma ameaça pra eles. Quem seria mais interessante que saísse hoje pra vocês? Pro jogo, eu acho que o Léo. A Raquel é uma fortíssima competidora. É pra você, Thay. Eu, como amigo, prefiro que os três vão embora hoje. E levem essas duas e deixe só eu aqui, se possível. Não vai rolar, né? Não vai dar. Então, pro jogo, eu preferia que a Raquel saísse hoje. Dois pra Raquel, um para o Leonardo. Vamos ver quem sai hoje. Vamos ver. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Ana. A massa, quando eu bati com o fuê, ela se separa. Pelo amor de Deus! Que isso? É uma farofa o meu sorvete. Nossa Senhora. O que o Léo tá fazendo? Ele tá perdido lá. O Léo. Tipo, se ele bata bem pra entrar no ar, pra ficar um tuor cremoso, depois vai ser o sabor entre os três. E se os três apresentam um sorvete, vai ser o sabor que vai decidir. Mas eu tenho medo que seja manteiga. É, então, né? Que manteiga. É, parece que seja muita manteiga. Já fiz a academia do dia, viu? Eu não entendo porque ele tá fazendo na mão. Vamos ver. Vamos ver. Últimos 15 minutos de prova, gente. Tá no fim. Quem tiver que descer o sorvete na geladeira, fica lá fazendo uma zamplaça do final, tá? Vamos, Li. Aqui tem um siciliano cortado ali, ó. Hã? Tem um siciliano cortado aqui, ó. Tem um siciliano cortado aqui, ó. E a torcida? Ah, boa, Li! Vai, Li! Boa, Li! Pô, dá pra chamar minha mãe pra torcer por mim aqui? Sorvete da Raquel, você viu? Sim. Quero dar a vontade de sair correndo com uma colher. Uma textura boa. Imagina, agora na boca esse sorvete é só uma coisa duro. Eu li também de bonito sorvete. Agora a camanguese do Léo tem medo que não pareça uma camanguese congelada. Léo, Li e Raquel, faltam dez minutos. Sim, chefe. Sim, chefe. Lembrem que é o sorvete e o protagonista na hora de montar o sorvete e o protagonista. Oh, Raquel! Sim, chefe! O sorvete tá no ponto certo? Tá no ponto, já coloquei na caixinha pra servir. Você tá feliz? Sim. Tô dando minha alma e meu sangue aqui hoje pra vocês. Vai ganhar esse Masterchef? É isso que eu vim fazer aqui. Oh, que medo dessa faca! Parabéns! Se você for dar o sangue aqui, Raquel, chama o bombeiro, faz um curativo e volta a cozinhar, porque você tem que dar mesmo o sabor no prato pros juízes. Oh, a bruxa lá em cima. O que ele falou? Parece duas bruxas. Chefe Chacan, toma cuidado com quem você chama de bruxa. Você nunca sabe o tão perro que eu vou colocar na sua comida, hein? Agora é torcer pra que daqui pra frente o feitiço dessas duas bruxinhas aí virem contra as feiticeiras. Acho que você não tem muita amiga aqui, Raquel, viu? As máscaras caem com o tempo. As pessoas fazem teatro muito ali. É só o tempo que mostra realmente quem as pessoas são. Tem uma coisa queimando aqui, o que que é? Não é a sua! A gente sente um leve cheiro de queimado na cozinha, mas nada demais, viu gente? O que que ela fumaça ali? Queimou? Queimei um pouquinho do... Só um pouquinho todo. Era um crumble reserva aqui que eu tinha. Ai! Vamos! Cinco minutos pro fim da prova, gente. Cinco minutos, é hora de empratar. Deixa o sorvete lá onde tá, empratar, fazer todo o mise en place, deixar tudo pronto pra só montar o sorvete depois que a gente encerrar a prova. O que ela pensa? O que ela pensa versus o tipo, apoio? Tipo, não faz calda isso mesmo. Não, não foi isso. Falta uma calda, vamos lá, Léo, você consegue. Mas ninguém fala pro menino que tá faltando uma calda. O que que adianta? É só, né? Para o campeonato. Não adianta falar pra ele. Não tem problema. Fala pra ele o que tá faltando aí, tem que saber o que tá faltando. A gente tá aqui pra julgar. A gente tá aqui pra julgar. A gente tá aqui pra julgar. Com cinco minutos de prova, não adianta falar mais. É, agora a gente não tá aqui mais pra ajudar, a gente tá aqui pra julgar. Se o menino fosse mais baixo, a impressão que eu tenho é que em qualquer momento eles iam botar o pé pra eu cair e não tem prato pra apresentar. Faltando menos de cinco minutos para o fim da prova, Lee resolve dar uma última conferida em seu sorvete que está dentro do ultracongelador, junto com os sorvetes dos outros participantes da prova. Ô, Lee, fecha esse freezer aí, meu. Você tá prejudicando os outros participantes. Fecha a porta pra você mexer o sorvete. Tô falando com você, Lee. Sim. Você abriu o freezer e ficou mexendo o sorvete com a porta aberta, prejudica os outros. Tira o teu sorvete, fecha o freezer. Tira, fecha e bate. Sim, sim. Desculpa. Desculpa. Acabamos de falar, a Raquel tá fazendo a mesma coisa, hein. Raquel! Fecha a porta do freezer. Eu nem escuto a Paola. Eu lembro, na verdade, dela dando bronca no Lee. E na hora que eu vejo, eu tô fazendo quase que a mesma coisa. Ela tá entorpecida. Fecha essa porta! Já fez, ela já fez. Um minuto, Leonardo, Lee. Um minuto, Raquel. Um minuto pro fim da prova. Raquel, põe o sorvete no freezer e vem pra cá. Quero nem saber se tão me chamando pra voltar. Tô fazendo o que eu preciso. Cinco segundos pra ter os pratos prontos só pra receber o sorvete. Quatro. Três. Dois. Um. Para tudo. Eu consigo terminar. Que é um grande alívio pra mim. Uff. E aí eu fui tomada com uma emoção muito forte. O que foi, Lee? Tá emocionada. Eu acho que eu nunca fiquei tão estressada assim na minha vida. Nem num vestibular pra medicina. Eu fiquei assim... Passou. Acabou. O sorvete tá no freezer. Tá no freezer. Misamplase montada. Isso. Parabéns, Lee. Parabéns. Deu certo. Deu certo. Obrigado. Leonardo, por favor. Com a lavada que a gente tomou na última prova em grupo, não tem quem fique confiante, com autoestima boa e seguro de si ali na cozinha. Chefs podem olhar e falar assim, o que é isso? Baunilha com crumble? Isso aqui eu faço em 10 minutos. Léo está muito inseguro com o seu sorvete de baunilha. Chegou o momento de descobrir se a simplicidade de sua receita vai conquistar os jurados. E aí? Tá tenso hoje, hein? Desde o começo da prova? Sorvete uma hora, foi difícil. Bicho, você falou? Falei, escapou. Boa, pausa. O que que você fez? Eu fiz um sorvete de baunilha com crumble de maçã verde e uma farofinha crocante e nozes por cima. E aí, bicho, você gostou? Desculpa, chefe. Gostei, experimentei, fiquei satisfeito com a textura e o sabor eu fui num clássico pra não ter erro também. Tem algum ingrediente aqui que não seja natural? Nenhum. Quando eu vi o tempo de mora, eu cheguei a pensar em usar, enfim, lecitina e tal, mas eu fiquei com muita receita de ficar com sabor. Então eu fui só, eu fui numa receita clássica da cozinha antiga, se assim posso dizer, do clássico creme anglaise. Creme anglaise? Creme anglaise. Ovo, leite e açúcar? Isso. Baunilha. Ok. Ok. E aí, bicho, tá com dor de barriga? Tá? Um pouquinho. Dei na linha, tá baixando agora. Bom, sorvete artesanal. A gente pediu o sabor. Tem gosto de baunilha. Vamos ver. Qualquer cozinheiro, qualquer chefe de cozinha que queira inovar, só pode inovar se realmente sabe fazer os clássicos. Ninguém faz um sorvete novo se não sabe fazer um sorvete de baunilha, uma glace à lavainilha. Perfeito. Porque não tem como fazer nada se você não sabe fazer a base. Você fez uma glace à lavainilha perfeita. Obrigado, tia. Um sorvete de baunilha perfeito. Leo, é surpreendente o que você fez em uma hora. Obrigado. Realmente é surpreendente. É emocionante de verdade porque tá muito bom. só tem ovos, leite, açúcar e baunilha. E tá certo que você chore porque realmente se fez um trabalho bonito de dar um tapa na cara de um monte de gente que coloca um monte de porcaria dentro para que as coisas fiquem como deveriam ficar. na verdade está demonstrando que dá para fazer, é só saber fazer e é só querer fazer. Parabéns. Desculpa. Parabéns. A Paola virou uma chavezinha e essa porteira abriu com todos os sentimentos, emoções, dois ao longo de toda a temporada que a gente vai segurando e tava aqui entalado. Obrigado, tia. Eu acho que tá todo mundo sentimental essa hora do campeonato, né? A gente se deu tanto para essa jornada e a gente tá tão perto da linha de chegada que tem hora que transborda esse turbilhão de emoção que a gente tá sentindo dentro. Parabéns. Obrigado, tia. Obrigado, tia. Obrigado, tia. Parabéns, Leo. Obrigado. É o choro do prato perfeito. Quando o prato tá perfeito a gente chora e quando não tá a gente chora mais ainda. Raquel, por favor. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas a minha confiança tá muito boa. Eu tô muito abalada pela prova passada. Eu não ouso dizer se eu tô bem. O sorvete tá duro igual uma pedra. Ele congelou muito. Perdi essa prova. Tá muito congelado. Pode trabalhar, o sorvete é normal. Eu tô muito aflita, eu não acredito. Então eu tento tirar a caixinha de acrílico de dentro da caixinha de isopor. Eu corto o dedo e meio que quase que sangra dentro do sorvete. Finalmente eu consigo trabalhar o sorvete tirando de pouquinho em pouquinho as lasquinhas e consigo fazer duas bolas pra colocar na minha taça. Depois de tudo que eu acabei de passar, tendo que trabalhar a alma pra tirar esse sorvete desse potinho, eu levo meu coração na taça. E ele tá bem apertadinho. Conta o que você fez. Eu fiz um sorvete de manga com pistache, cardamomo, com uma farafinha de tuíli de coco com pistache, um coulis de manga e um tuíli de coco. E como você fez o sorvete? O que tem de base aqui? Eu fiz a base de creme inglês e também um pouquinho de chantilly pra dar um pouco mais de cremosidade. E com um pouquinho de pistache no meio também pra dar crocância. E um purê de manga? E um purê de manga, desculpa. Obrigada. Tá feliz? Sim. Acho que eu consegui colocar sabores sutis, frescor, sabores que eu acredito que combinam. E aí chegou na textura que você queria? Ele congelou um pouquinho mais do que eu queria, na verdade. E aí Você experimentou tudo? Sim. 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 Bom, esteticamente é muito bonito. Adoro a combinação de cardamomo com manga. Tem uma base clássica também. Talvez por você ter colocado um purê de fruta na mistura, ela seja um pouco mais pesada. Seja menos aireada, mas ainda muito cremosa, não tem cristais de gelo, não é doce demais. Você trabalhou muito bem. Parabéns. Obrigada. Mesmo a Paola elogiando o prato, eu ainda estou muito tensa. A apresentação é bonita. O copo é bonito. O copo é o clássico do sorvete, né? O copo é do glás. Mas o sorvete é bem feito. Eu gosto que tenha pouco açúcar. Isso aqui é um grande qualidade. É difícil fazer um sorvete com um pouco açúcar. Porque o açúcar me ajuda a ficar mais duro, mais em uma hora. Mas você trabalhou bem. Obrigada, senhor. Eu já fico um pouquinho mais tranquila, mas a avaliação do Léo também foi muito boa. Raquel, acho que a escolha foi boa. Mas eu sinto a necessidade de um pouco mais, o sabor de manga mais forte. Está bem ameno. Obrigada. Fico preocupada de novo. Grimm, por favor. Vai buscar seu sorvete. Estou super contente. Estou super feliz com o sorvete que eu produzi. Que seja bonita. Foi uma textura boa daqui. Deu uma bola bonita. Obrigado. 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 Contar a história de seu sorvete. Eu decidi fazer uma base com licitina. Então, bati morangos. Coloquei licitina no leite e no creme. Para que não tivesse gosto de gema de ovo. Você botou gema de ovo ou não? Não. Não coloquei gema de ovo. Explica-me. Se não botou gema de ovo, como é que você bota licitina para não ter gosto de gema de ovo? A licitina, em pouca quantidade, ela mistura com moléculas de água, tende a deixar morango com menos pedacinho de gelo. Eu não sei se eu consegui. Mas a ideia é essa. Daí eu bati um chantilly. A creme é o leite cru? É o leite cru. Tudo cru. Eu esquentei a manteiga para poder misturar com açúcar e um pouquinho de agarragar. Tem manteiga no sorvete? Tem um pouquinho de manteiga só. Quase nada de manteiga. Olha só. Isso aqui é uma terra de castanha do Pará com chocolate. Terra de castanha do Pará? É uma castanha do Pará com chocolate batido. Isso eu vi em muitos restaurantes que eu for e eu achei bonitinho. E eu coloquei um morango com chocolate, porque morango com chocolate me traz lembranças muito agradáveis. A lembrança que você tem aqui é doce, amargo ou azedo? É doce e azedo. E não pode esquecer que tem amarguras também. Então eu pus um pouco de chocolate amargo para a gente não esquecer. Amarguras. Amarguras da vida. Por que tem manteiga? Não entendi o porquê da manteiga. Manteiga fica mais fácil para dissolver açúcar junto com... Porque manteiga toma uma certa... só quase nada. Eu acho que usei 20 gramas de manteiga. Não sei, mas não entendi o porquê. Ainda não descobri porquê, mas eu achei que dava uma coisa mais... Mas então você coloca manteiga e lecetina de soja para reemplazar a gema. Por que você não põe gema? Eu fiquei com receio da gema atrapalhar o gosto do morango. Esse morango está muito maduro, está delicioso. Eu não queria perder frescor. Mas você sabe que tem mais gosto de leite do que de morango aqui, né? Ah, eu devia ter colocado menos creme de leite então. A textura do sorvete... Tem uma textura de sorvete. Foi feita de uma forma diferente, mas tem uma textura. Tem muito açúcar. Essa terra de castanho. Esse morango de chocolate. Eu acho que você pensou muito em sua infância e você conseguir... Pensar lá no passado. E trazer uma forma diferente e ter um resultado. Obrigado, senhor. A necessidade mais do morango aparecer, você falou que eu estava bem maduro. Realmente vem uma gordura. Um excesso na boca. A terra de castanhas. Você acha que faltou um pouco mais de vida. Mais de sabor. Coisa mais... Como diz a Paula. Todos os artifícios que você usou para manter o sorvete, para não ir para uma receita mais tradicional, que são válidos, para mim são desnecessários. Porque eles não fizeram com que o morango seja o protagonista. Eles não te ajudaram a que o morango, que é uma fruta que tem muita água, fizesse um sorvete sem cristalizar. Não é um sorvete ruim, mas não me emociona muito. Obrigado. Obrigado. Laboratório de Chilli. Os chefes vão deliberar, eu espero um de vocês lá fora. Obrigado, Ana. Prova finalizada. Três sorvetes. Muito bons. Bons. Muito bons. Mas teve um excelente. Teve um excelente, mas os três eram muito bons realmente. Eu acho que no meu ponto, a primeira vez que eu vi um competidor terminar dessa forma, quase na perfeição, foi extraordinário. Eu acho que a partir de agora, a gente vai chegar, vai ter finais de prova, sim. Onde vai ser muito difícil escolher. Onde as escolhas vão ser por detalhes que fazem a grande diferença em um grande prato. Bom, já tem um que já sabe que vai subir na metadeira. Mas agora é dos dois. Que vai ser nos dois que vai embora. Pra mim tem um detalhe que faz toda a diferença. E tem a ver com o que a Ana falou, que é o sabor. Sabor. Vamos? Bora. Bom, essa era uma prova onde a Ana falou que era super importante o sabor. Obviamente, pra fazer um sorvete precisa de técnica, porque senão não chega. Chega aqui uma coisa toda derretida. E os três tiveram boas técnicas. A gente comeu sorvete. Teve um que foi impecável. Impecável. Um clássico. Feito com mestria. Surpreendente pra ser feito numa hora. Eu acho que você já sabe, Leo. Parabéns. Parabéns. Você foi o melhor de hoje. Boa! Boa sorte, boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Desculpa o chororô, eu tava emocionado. Parabéns. Obrigado. Ganhar uma prova de eliminação dessa. Sorvete. Sobremesa que não é meu forte. Eu chego muito, mas muito forte na etapa final da competição. High five. High five. High five. Raquel Lee. Hoje é um dia decisivo para a competição Masterchef. Um de vocês vai sair. A Raquel é uma cozinheira que compete em pé de igualdade. Sem tramóia, sem torcer contra. Ela é justa. Já não poderia dizer o mesmo de algumas pessoas, né? Olham de lado, falam de canto e nem sequer cumprimentam. A prova não foi fácil. A Cozinha Masterchef nunca foi tão gerada. Mas sempre tem um diferente dos outros. A Raquel, que é a farmacônia? Só que de qualquer maneira, né? Todas as oportunidades que a gente tem tido na cozinha do Masterchef e fora dela. Tudo aquilo que a gente tem conseguido absorver aqui. Isso já tem sido uma jornada absolutamente indescritível. E fico muito feliz de estar aqui dentro e quero continuar. Porque eu ainda acho que eu tenho mais a mostrar. Que eu posso mais superar a apresentação, sabor, textura. E continuar. Você fez um bom sorvete hoje? Eu acredito que sim, gente. Acho que eu fiz um bom trabalho. Você tem certeza? Acredito que sim. Eu não sei se está na hora do Lee sair. Mas não está na minha hora de sair. Você, Lee? Dr. Lee? Eu faço as palavras delas minhas. Eu, todo dia, fico muito feliz que eu aprendo com vocês. Isso, para alguém de quase 57 anos, é quase milagre. Porque, às vezes, a gente não aprende coisas novas. Eu fiz o sorvete que eu sei fazer. Eu usei as informações que eu sei. Você merece ficar? Eu mereço, sim. E a Raquel? Merece, sim. Nós éramos 21 bons cozinheiros. E vocês transformaram nós seis em quase bons. Que bom. Que bom de ouvir. Eu acho que a Raquel escolheu sabores muito exóticos e muito ousados. Os sabores do Lee são mais clássicos, mas ele tem ali uma coisa diferente. Ele tem uma pegada diferente de como ele fez o sorvete. Eu não sei o que vai ganhar hoje. Raquel inovou nos sabores e Lee nas técnicas. Agora, o chefe Jacquin tem a difícil missão de anunciar quem deverá abandonar a cozinha do Masterchef. Sabe o que a gente está procurando aqui na Cozinha do Masterchef? No final, quem vai ganhar o Masterchef deve ser um grande cozinheiro. Deve ser uma pessoa que procura fazer o melhor e que faz o melhor, coisa mais saborosa, coisa mais perfeita. Que seja um futuro grande chefe de cozinha. Você acha que você é o futuro grande chefe de cozinha? Sim, chefe. Sim. Eu serei sim. Agora eu vou explicar porque um vai deixar a cozinha hoje. Porque precisa ser um bom cozinheiro, precisa procurar essa perfeição. Nós pedimos, no início dessa prova, sentir o sabor dos produtos. Você escolhe o morango ou a manga, que deve ser a manga, que deve ser lá, presente. O morango deve ser lá, presente dentro da sobremesa. Você concorda comigo? Sim, chefe. Liv, você é um bom pesquisador. Você é um cientista, você é um químico, não é? Você gosta de procurar as coisas, pá, pá, pá. Mas o prato da Raquel hoje está mais saboroso que o seu prato. Por isso você vai continuar a cozinhar com certeza, mas na sua casa. Na minha casa? Você vai deixar a gente hoje. Sim. Liv, você foi um grande competidor. Muito obrigado por tudo que você fez aqui no Masterchef. Aquel, pode subir. Entrar no Masterchef era um sonho, mas agora, tendo chegado até aqui, eu acho que é possível. Minha estratégia daqui para frente é não ficar no lugar comum, sendo técnica, organizada, criativa, colocando minha alma no prato. Gente, foi um prazer. Parabéns, espero que você tenha aproveitado a experiência. Liv, eu descobri uma coisa hoje que eu fiquei horrorizada. Quantos anos você tem? 57. Você parece de 35, Liv. Obrigado. O que você passa na pele? Eu faço pesquisa de substâncias de prevenção ao câncer que tem um grande efeito colateral. Antienvelhecimento. Eu queria a receita depois. Parabéns. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado por tudo que você fez aqui no Masterchef. Sim, sim, sim. Todo esse momento maravilhoso que a gente passou junto. Cuidado, Liv. Parabéns, Liv. Obrigado. Obrigada, Liv. Obrigada, Liv. Dentro do tradicional existe muita ciência. E a partir disso vamos criar outras gastronomias, vamos criar a forma mais moderna de cozinha. Adoro vocês! Ensino tudo depois! Tio Li! Eu estou sentindo comissão cumprida, eu estou sentindo feliz. Está na hora de sair da cozinha e ir para o mundo. O Lee vai embora, mas ele me deixa uma linha de pensamento diferente Ele me deixa muito ensinamento Ele me deixou lição de vida e de cozinha E eu vou ser pra sempre grata a ele Por essa generosidade dele de dividir essa loucura que é o laboratório dele com a gente Dona do laboratório Ai, a gente gosta tanto de você Obrigado, obrigado, obrigado Todo mundo tem um jeito de cozinhar, todo mundo tem uma assinatura E nessa edição do Masterchef isso é muito visível Mas você, de longe, é o que mais assinou os seus pratos É o que mais deixou mensagens aqui Tem um provérbio africano que diz que leva a vila inteira pra criar uma criança Eu sou essa criança Mas eu queria passar isso pra gente Porque basta uma criança dar certo Essa criança salva a vila, salva o estado, salva o país e o planeta Eu não tenho pretensão disso Mas eu queria que as pessoas que estivessem assistindo o programa Entendam que a culinária tem uma tradição Atrás dessa tradição tem experimentos que fizeram e hoje nós sabemos de todos eles Pra cada comida eu tentei colocar algo de incentivo O que que você gosta mais em você, Li? É a minha curiosidade Eu estou sempre pronto pra aprender Eu costumo dizer que Masterchef muda a vida de todos nós Muda É A minha vida, ela não só isso Ela ampliou meu horizonte Masterchef abriu possibilidades Isso pra alguém de quase 57 anos Isso é tudo Que parece 40 Diga-se de passagem Isso é tudo inesperado Quem vai ganhar o Masterchef? Eu gosto muito, profundamente, da Bruna Por quê? Porque ela é generosa Ela joga limpa Ela é preparada até, entendeu? O fio do cabelo dela E eu estou torcendo por ela E quem não joga limpo? Ai, fica feio falar Muito obrigada Obrigado, fui mal Obrigada Obrigada Tchau É, gente Parabéns Os cinco melhores cozinheiros do Brasil Amadores do Brasil De 2016 Eu acho que todos nós Deveria conversar Pra conseguir pelo menos Uma vaguinha ali Na Le Cordon Bleu No próximo programa Os cinco participantes Que ainda permanecem na competição Recebem uma surpresa Que vai emocioná-los Um cozinheiro que sabe se conectar com as origens Consegue pôr no prato Uma linguagem original Por isso que hoje Essas receitas de família Deve ser Masterchef A responsabilidade será enorme E reinterpretar um prato Que traz o peso da história familiar Desestabilizará todos os cozinheiros Nunca tive Eu acho que estou enrolada Numa prova Pupo hoje É Perdi Já é A prova eliminatória Vai provocar mais tensão ainda Quando os participantes descobrirem Que envolve elementos da natureza Que nunca imaginaram cozinhar Ingredientes inusitados Que talvez vocês vejam todos os dias Em qualquer esquina Em uma praça Mas Passam despercebidos Então hoje Vocês vão cozinhar com o mar